Os frios em padaria, pra esquentar ou refrescar Se tem churrasco com a família, ou amigos pro jantar Salada, carnes e bebidas, nada pode faltar Vem cá, vem cá ser super coque Boa tarde Luan Dei uma olhadinha aqui e vi que vai ser tenso Ocorrências Policiais hoje, de novo De novo, situações preocupantes aqui na nossa região Que a gente vai trazer a partir de agora No quadro Ocorrências Policiais Que tem um time VIP de patrocinadores Que vocês estão vendo que tá passando aqui atrás de mim Olha só, escute proteção veicular A proteção que seu veículo merece Seu veículo também merece combustível de qualidade Por isso, posto chiquinho aqui em Tijucas Duff Pneus Auto Center Chama no WhatsApp, o atendimento lá é de qualidade E laboratórios Hoffman A cada um real, então um post Um real será doado pra rede feminina de combate ao câncer Uma importante causa aí do mês de outubro Então passa lá no Instagram Dos laboratórios Hoffman Compartilha o post Que é o mesmo post que tá aqui aparecendo atrás da gente E vocês vão estar aí Ajudando uma importante causa A cada compartilhamento Um real será doado E Manecar Consórcio Adquira o seu com parcelas aí Que cabem no seu bolso Luan, a gente vai começar falando Sobre um caso Diferente Vamos dizer inusitado Cestou A gente sabe que cestou Muita gente gosta de cerveja Aquela cervejinha, churrasco com os amigos Tô certa? É raro, mas acontece muito É raro, mas acontece muito O que não pode acontecer É roubar Ou melhor Furtar Engradados de cerveja Câmeras de segurança Flagraram um grupo Furtando Engradados de cerveja Do interior de uma loja de bebidas Em Porto Belo O caso aconteceu na madrugada de hoje No estabelecimento Situado na Avenida Governador Celso Ramos No Perequê De acordo com os proprietários Os autores chegaram em um carro Estouraram a fechadura da porta E uma janela dos fundos Apesar do esforço Os criminosos conseguiram apenas Acessar um pequeno depósito O objetivo do grupo Era entrar em outro cômodo da construção Onde produtos de maior valor Ficam guardados Porém, como havia reforço No fechamento das portas Não foi possível Com isso Somente itens com o menor preço Foram levados Na gravação feita pelo circuito interno Aparecem dois homens Um deles usava luva E ambos estavam com o rosto Coberto por touca de moletom Até o momento Não há identificação dos autores Olha só Que coisa feia As câmeras flagrando tudo A gente vê a ação Até que eles acompanham Esses seriados Que a gente vê Um dos autores com luvas Com touca Eles tentam dar uma disfarçadinha Mas a câmera pegou toda essa ação E a gente espera que eles Sejam identificados Exatamente Luan Na edição de ontem A gente trouxe um caso De alguns criminosos Que tentaram furtar uma residência Eles invadiram a propriedade E no final do dia de ontem A gente trouxe a informação De que o filho De um dos moradores De uma moradora ali Ele mora também na propriedade Acabou escutando barulhos Depois de toda a movimentação Da polícia E depois disso Ele desapareceu A família está desesperada Por informações Ontem era mais ou menos Umas dez e quinze Dez e dezessete Por aí a gente estava sentado Aqui na calçada Vendo o movimento Quando de repente Ele avistou Dois indivíduos E viu que Estava rondando a casa Daí como a gente tem Um rancho Que faz festa Com coisa lá atrás Ele foi lá ver Quando chegou lá Estava aberto Daí ele veio Perguntar pra mim Se eu tinha deixado Eu disse que não Aí ele voltou lá Quando ele voltou Ele viu os dois Lá no mato Aí pegou um pau Saiu correndo atrás Aí um Se escondeu Aqui ao lado Aí nesse meio tempo A gente chamou a polícia Ele pulou o muro De uma casa Atravessou Foi até a Samai Depois voltou E se escondeu Naquela escola ali Que está desativada E aí a polícia Então chegou ali E pegou E o outro Não acharam Mas ele sabia Que ele estava Escondido aqui atrás Ainda E ficou Mas aí eu chamei ele Eu disse Meu filho Vão pra casa Que já está tarde Amanhã você vai ter Que trabalhar Tudo E aí ele concordou Daí ele tomou banho Era umas duas e meia Beleza Daí Quando era quatro horas Ele levantou E disse Mãe está se escutando barulho Tem alguma coisa Eu acho que tem alguém aí Eu disse Não tem nada filho Vai dormir E ele disse Não eu vou atrás Ele disse Não vai atrás de nada Vinícius Não eu vou Aí continuei dormindo Quando eram umas seis horas Seis e pouquinho Eu levantei pra fazer o café Pra eles Que né Que meus filhos Um vai pra escola O outro vai trabalhar Aí perguntei pra uma nova Eu disse Que tu não viu teu irmão Não Eu disse Ué Daí como ele trouxe O carro da empresa Eu pensei Pode ver que ele levantou mais cedo E foi já Direto trabalhar Aí eu olhei Nada O carro tava aqui O carro dele tava aqui Aí eu fui até A garagem Olhei O meu não tava Porque eu tenho um ágil Mas só que o meu ágil Tava com o pneu furado Pode-se dizer Não sei se era furado O vazio Mas tava até no chão E gasolina Tipo assim Suficiente pra chegar Só até o posto E desapareceu Ele Carro E eu não sei mais Onde é que ele tá Aí fui na delegacia Viram as câmeras E vocês sabem Que pra Canelinha São João Ele não passou Pela Paris Luiz Ele não foi Pra bairro da praça Ele não foi No final Ninguém sabe Ele evaporou E aí a gente tá Sendo nesse desespero A gente não sabe Notícia dele E a família tá toda Atrás Pra esse Querido notícia E nem no celular O celular dele Ele já tava com pouca Bateria E o celular dele É de outro Carregador Não é desse Normal E a empresa O patrão Teve comigo Hoje o dia inteiro Ele me levando Pra delegacia Tá me ajudando Chegou E ia até aqui Até a beira do rio Pra ver se tinha Algum vertígio Alguma coisa Alguma prova Mas infelizmente Não achou nada E quem souber Por favor Avisa Porque a gente Tá apavorado É triste ver o desespero Aí dessa mãe Luan Atualizando esse caso Hoje a nossa equipe De reportagem Entrou em contato Com a dona Ivone Novamente Ela informou Que o veículo Foi encontrado Ele está em São João Batista De acordo com a polícia O veículo foi encontrado E que uma prima Do rapaz Teria falado com ele Mas até o momento A mãe não conseguiu Contato com o filho Ela tem a esperança De que ele esteja Na casa do pai Que mora em São João Batista Mas até o momento Nem polícia Nem a mãe Encontraram Não tiveram informações Sobre o rapaz Bom dia Aqui sou eu A mãe do Marcos De início E a prima dele Aparece não Ela conversou com ele Ele estava em São João Batista Mas só que até agora Ele não voltou pra casa Sabe Então agora Eu estou esperando Ele retornar Mas ele foi visto Diz que está tudo bem Com ele Olha Eu não consegui Falar com ele ainda A polícia agora Encontrou o carro Lá em São João Mas Bateu lá Estava lá Tipo Dentro de uma residência Mas não Não conseguiu Falar com ninguém Mas pelo jeito Ele está na casa Do pai dele É Fica aí a esperança De que ele esteja Realmente na casa Do pai dele E que em breve A gente tenha informações Para saber se está tudo bem Realmente É Que realmente esteja bem A gente fica agoniado Com esse tipo de informação Né Natália Porque a gente se coloca No lugar da mãe E vê que o desespero É bastante grande E tomara que já Esteja se normalizando Essa situação Exatamente Olha só A gente tem um site Aqui atrás Vamos só tirar o banner aqui Para ver um pouquinho melhor A gente tem um site A publicação Diz que o jovem Foi encontrado A mãe e o delegado Afirmam que apenas o carro Porque eles não Entraram em contato ainda Com o rapaz Esse é o Marcos Vinícius Do nascimento Ele tem 27 anos 28 anos De acordo com a mãe Ele Aqui tem a publicação Da prima dele Que fala que encontraram Que agradece até As pessoas terem compartilhado E tudo mais Mas até o momento A verdade é que o Marcos Não voltou para casa Aqui tem uma citação ainda Da angústia da mãe A preocupação Se alguém tiver mais detalhes Tiver alguma informação Sobre o que aconteceu Sobre o que Possa ter provocado Esse sumiço do Marcos No final da matéria No final da matéria Indo um pouquinho Mais para baixo Tem aqui Os contatos Informações Podem entrar em contato Com a polícia Com a mãe Pelo número da mãe Que tem aqui Polícia militar Polícia civil A identidade Será mantida em sigilo Então quem passar Informação Seu nome Sua imagem Não será veiculada Não será informada Em nenhum local Você estará aí Ajudando uma mãe Que está bastante Angustiada Perfeito Então Natália A gente tem mais Alguma informação? Não né Vamos de sextou Por agora Deu Uma boa sexta-feira Um bom Resto de sexta-feira Para todos nós Um bom final de semana A todos vocês Acessem vipsocial.com.br Fiquem bem informados Nós nos vemos Na segunda